Eu ia dormir, mas tenho que gravar esse vídeo aqui para vocês. E, bom, vamos lá, vamos falar sobre o PVU, vamos falar sobre essa queda de 31%, o PVU abaixo de um dólar, né? Me boicotaram dois, três vídeos atrás aí, quando eu falei que o PVU, né? Os desenvolvedores não estavam causando, gerando confiança nos investidores. Dito e feito, mais problema, mais, muito mais problema. Aí, galera, olha, vamos explicar a situação. Se você quiser continuar no jogo, você continua no jogo. Se você quiser sair do jogo, você sai do jogo. Toma a sua própria decisão. Graças a Deus, quem seguiu minha cal alguns dias atrás, né? E, olha, não foi cal, foi o que eu fiz, né? Quem decidiu sair do jogo por conta do que eu decidi fazer de sair com uma parte dos meus tokens também, se quiser voltar hoje, né? Já consegue aí um lucro muito grande comprando as mesmas coisas que já tinha. Vamos lá. Galera. Aconteceu comigo, aconteceu comigo, né? E, bom, aqui tem um sistema de você fazer a troca do PVU, do PVU não, você trocar o BNB pelo, é, o dólar do BNB pelo, como se diz? Dólar do BNB pelo dólar da Factory Chain. Quando você vai lá no site que os próprios criadores do PVU, os próprios desenvolvedores do PVU criaram, né? Pra falar aí, pra mostrar pra você como é que você faz a conversão, inclusive é o meu último vídeo, né? Eu postei esse vídeo no mesmo dia depois desse. Você faz tudo aquilo ali, mas quando você faz a conversão do dólar da BSC pro dólar da FEC, eles comem o seu BSC, o seu dólar da Binance, e não dão esse dólar pra sua carteira. Ao menos agora já tem aí umas três horas que eu fiz isso, e estou com zero FUSD, que seria o tópico que deveria aparecer aqui. Bom, vou mostrar pra vocês aqui no Discord, igual todo mundo tá falando aqui enquanto eu tô conversando com vocês, você pode ler qualquer coisa que aparecer aí, vai ter alguém falando que o dólar, né? Que o dólar, ele vai simplesmente sumir, que o dólar sumiu da carteira das pessoas. Eu vi um cara aí que ele falou lá em cima, que parece que ele gastou 100 dólares, o cara colocou 100 dólares pra fazer a conversão. Olha isso aqui, o cara trocou 55 dólares da Binance pra FAC, mas não apareceu na carteira da Metamask. Pra todo mundo ter esse problema, gente, todo mundo. Você pode subir isso aqui tudo, ó. Você pode pausar o vídeo aí quando você quiser pra dar uma lida, né? É... Agora vamos lá. Se liga. Ó, o cara tomando decisão de sair, falando que o dump foi estranho, tem uma nova chain, tem novos contratos, e que o aumento no preço foi progressivo e instantaneamente dropado. Ele queria holdar, mas ele vai sair daí. Bom, enfim, cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro, né? Não vou falar aqui pra vocês que eu acho que o PVU... Quer dizer, eu vou falar pra vocês que eu acho que o PVU tá com os dias contados, talvez. Não vou falar com esse intuito todo, né? Com essa profundidade, com essa intensidade toda. Mas, gente, é um fato que os desenvolvedores do PVU estão tomando atitudes que fizeram o token sair lá dos seus 120 reais e estão batendo aí hoje menos de 5, né? Menos de 5, tá? 4 e alguma coisinha. Então, galera, você acha que isso aqui é uma decisão de desenvolvedores realmente experientes? Você acha que isso aqui é uma coisa que desenvolvedores que realmente planejaram as coisas que eles estão fazendo até pro modo do PVP, que era a única esperança do exato momento, né? Que eu ainda não estou falando pra vocês que o PVU morreu de vez. O PVP era a única esperança e olha só. É isso. A galera, mano, no mínimo aí, já foi, sei lá, 100 dólares, 100 mil dólares. Só de gente que foi fazer essa conversão que eles mesmos ensinaram, né, pra gente. E, basicamente, aí, ó, só um cara perdeu 20 dólares, um perdeu 50, outros perderam 100. Olha só. Ó, o cara aqui falou que ele conseguiu, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Olha, ó. O cara perdeu 88. Ele comprou 595 e perdeu. Quer dizer, pelo menos não apareceram até agora, né? Não apareceram. Não tô falando aqui, que isso aqui... Vamos falar aqui, vamos falar, né, com credibilidade aqui. Eles ainda não tiveram esse valor devolvido a eles, né? Agora, por que que eles não tiveram o valor devolvido a eles? Porque eles seguiram a causa dos desenvolvedores. Agora, você vai elogiar o desenvolvedor pra mim? Você vai falar que os desenvolvedores são pessoas legais? Realmente preocupadas com o token deles? Sendo que eles fizeram um site completo lá, ensinam as pessoas a transferir, fazer a transferência do dólar pro... Da Binance, pro dólar da Factor Chain. Não tá aparecendo e eles não responderam ninguém. Não tem mensagem fixada, não tem anúncio, não tem nada. Isso aqui tá acontecendo já tem mais de horas, tá? E todo mundo citando a mesma coisa, a galera tá expomando isso aqui, ó. Olha só. O PVU drogou num total de 96,3% em pouco tempo, tá? Dois meses, se eu não me engano. Então, assim, galera... Não tem muito como ficar feliz com isso, né? Não tem muito como olhar aqui e falar, elogiar o jogo pra vocês. Não tem muito como recomendar entrar nesse jogo, pelo menos do jeito que tá aqui agora. Toda queda... Toda queda não. A queda pode ser, sim, uma oportunidade de entrada no jogo. Você pode ir, caso não tiver entrada, pode ser a melhor hora pra você entrar. Mas só vai dar certo mesmo se o jogo voltar a respirar, né? O que não está acontecendo atualmente. Pelo menos aí, atualmente, dá pra você entrar no jogo com menos de 50 reais. Mas se você comprar uma conta NFT direitinho lá e pronto, acabou, sabe? Mas é isso, viu, galera? Eu espero que... Sei lá. Não sei o que os desenvolvedores vão fazer pra resolver isso aqui. Se é que eles vão resolver isso aqui, não vão escamar a gente, né? Obviamente, eu tô fazendo esse vídeo cedo. Pode ser que depois o vídeo... Quando o vídeo vá ao ar, isso aqui já tenha sido resolvido. Pelo menos pra algumas pessoas. Mas pelo tanto de gente aqui que tá passando por esse problema, vai demorar pra eles solucionarem, viu? E é isso. Eles decidiram adiar o lançamento do PVU, né? O do PVP do PVU. E tamo aí comprando dólares e tomamos na jabiraca até o exato momento. Muita gente vai quitar do jogo agora. O token vai descer mais, provavelmente. Pra mim, não compensa sair agora. Fazer o quê? Só segurar e ficar na esperança. E é isso aí, galera. É isso. É. Lembrando vocês aí, entrem no meu Discord, tá, galera? Lá no meu Discord não tem ninguém interagindo comigo. Quer dizer... Eu também não tô interagindo muito, porque não tenho muito com quem interagir. Mas caso você queira aí ter uma certa interação mais próxima comigo e com a minha comunidade, a nossa comunidade, né? Entra lá no nosso Discord. Eu tô querendo montar aí uma comunidade, eu aviso pra vocês sempre que eu vou entrar em live e tudo mais. Enfim, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tomem a decisão de vocês aí. Eu não vou falar nada. Nada que vai influenciar as pessoas a perder oportunidades da vida dela. Falei os dois lados. E é isso aí. Ó. Olha que legal. O mod respondeu o cara que tá spamando, mas não respondeu ninguém que perdeu o BNB. Eu vou até responder o cara aqui. O que é isso aí é o cara que tá spamando, mas não respondeu o cara. Respondi o cara. Os caras tão aí tentando apagar o fogo, né? Quer dizer, o cara não tá preocupado com apagar o fogo. O cara preocupou com o cara. Olha que... Ai, mano, o moderador do Discord dos caras preocupou com o spam de mensagem quando tinha todo mundo aqui falando de perda de dinheiro, né? É isso aí, família. É isso aí. Apaiamos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Não vou recomendar nada pra vocês. Afinal, eu geralmente não recomendo isso. Eu só falo o que eu estou fazendo. É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL